Outra notícia importante, tá? Do dia de hoje, é que será julgado hoje o acusado de assassinar a capoeirista Cristina Soares Farias. Você lembra desse caso? Você vai lembrar. Ela é a Cris Nagô. Esse crime aconteceu em fevereiro de 2020 em Campina Grande. Segundo a denúncia, o suspeito, o Elmute Damião, que é conhecido como Matute, é o apelido dele, né? O Matute. Ele teria matado a Cris depois de ter sido excluído de um grupo de capoeira. Olha o motivo, né? E aí a polícia investigou, descobriu e o julgamento está previsto para acontecer hoje, às 9 horas da manhã, lá em Campina Grande. É um assunto importante de hoje. A gente acompanha e atualiza você ao longo da nossa programação. 7 e 10. Agora a história de uma farmácia.